E aí meus amigos e amigas ukulelistas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, graças a Deus, tamo aí pra mais uma academia do ukulele E hoje, né, essa semana nós vamos aprender a música Somewhere Over the Rainbow do Israel Na versão do Israel, só que também uma versão simplificada, mais tranquilinha da gente tocar Já deixa o like, já compartilha também, já afina o ukulele de vocês Já deixa de jeito aí que nós vamos pra aula Primeiro acorde aqui, vai ser o acorde de Dó maior Faça bem com calma, bem tranquilo Observe seus dedos, pegue sempre no cantinho próximo aos trastes Pro acorde ficar bem legal, certo? Logo após eu faço o acorde de Sol Bem assim Presta atenção nos meus dedos também, que tá bem erguidinho, né? Bem certinho aqui, ó Certo? Cuidado pra não deixar a mão muito afastada, a mão muito retinha, assim, pra baixo Isso tudo atrapalha quando você vai fazer os seus acordes aqui, né? Então, muita atenção no Sol maior Fá maior também Certo? Mesma ideia, cuidado pra você não fazer isso aqui, ó Quando vai pegar o Fá E aí o seu dedo faz essa decidinha aqui Isso atrapalha bastante também, tá bom? Então, ó, mantém o seu dedo bem erguidinho, assim Lembra de deixar na garrinha Que o ukulelista toca com garrinha Beleza? Então, ó Lá menor é só tirar o dedo 2 lá Você faz um Lá menor E aqui embaixo a gente pode fazer o Mi menor com sétima Dessa forma aqui Posso fazer também com o dedo 1 e 2 Como se fosse fazer o Sol Mas aí eu tiro o dedo aqui, ó Tá? Então ele fica dessa forma assim Tá certo? Então esses são os acordes que a gente tem que praticar E tem que saber eles antes, tá bom? De começar a tocar a mesma música Então você pode tentar tocar Pode treinar ele bem devagar mesmo, tá? A batida, né? Já que é uma versão simplificada Uma versão mais light Pra gente conseguir tocar essa música Nós vamos tocar ela Com a batida pop 1 aqui do curso, tá? A versão inteira tem vídeo do Matheus Explicando aqui no canal Então é só você clicar Procurar aí no nosso canal Que vai ter a versão inteira mesmo Com detalhada que o Matheus fez, tá bom? Então aqui eu vou passar uma versão light e simplificada E essa versão nós vamos usar a batida pop 1, né? A batida pop 1 tem 5 movimentos, né? Então ela tem um pra baixo Um pra baixo e pra cima Um pra cima e um pra baixo, né? Lembrando isso aí Tem um tempinho aqui, ó Nesse pedacinho aqui, ó A gente tem um tempinho Então a gente tem que esperar Certo? Então na batida pop 1 Vai ficar o seguinte Assim, ó Preste bastante atenção no som da batida Legal? Dessa maneira, vai praticando, lembra sempre do som que essa batida faz, já que ela tem todos esses movimentos, a gente tem que prestar bastante atenção no som que esses movimentos fazem, o agrupamento desse movimento resulta em um som, e que som que é esse, e exatamente é isso que eu cantarolei aqui, dessa forma, assim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a forma da música, as partes, quando tiver esse sinal aqui de porcentagem, é para a gente repetir o acorde que vinha sendo tocado, antes da gente começar aqui, então eu vou deixar aqui esses dois para dar um exemplo, a gente vai começar aqui, a primeira parte da música, a gente já vai começar direto, e vai ser assim, Dó em dois compassos, aqui a música tem quatro tempos, então eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, de novo, 1, 2, 3, 4, troquei, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, certo? Então, só que fazendo uma batida dessa aqui, a gente já tem esses quatro tempos, então a cada duas sequências dessa batida, você vai trocando o acorde aqui na primeira parte, tá? Então fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, troquei, 1, 2, troquei, e Dó, 2, 3, 4, 1, deu para entender? Então só esse pequeno, você fazendo a sequência toda da batida pop 1, já deu os quatro tempos, então aí você só troca o acorde, tá certo? Então aqui na primeira parte, a gente vai ter dó, dois compassos, mi menor com sétimo, dois compassos, fá com dois compassos, dó com dois compassos, depois o fá com dois compassos, dó com dois compassos, sol com dois compassos, lá menor com dois compassos e finalizo no fá com dois compassos. Essa é a parte 1 da música, né? Então, vai fazendo bem devagar, eu vou tocar uma vez essa sequência inteira aqui, né? Pode ir tocando comigo, tá? Pa, 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 ra, pa, 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 pa legal? então tem todo esse tempinho e no refrão a gente faz a mesma coisa dois compasso no dó, dois no sol, dois no lá menor e dois no fá, seguindo aqueles quatro acordes mágicos no refrão aqui certinho? pratique bem, então é por isso que é legal pessoal vocês prestarem bastante atenção nos acordes para vocês não terem nenhuma dúvida no acorde e para quando chegar na hora das trocas aqui não ter dúvida também na hora das trocas é importante ir bem devagar e entendendo como você vai fazer as trocas ali tá certo? conseguiram tocar? deixa aí nos comentários se vocês conseguiram tocar se ficou legal, se ainda está percorrendo para aprender tá certo? e agora eu vou deixar umas dicas aqui para você baixar o material dessa aula e ter acesso a uma aula extra com detalhes você precisa clicar urgente aqui embaixo e entrar no baú do ukulele participar do baú do ukulele além de ter acesso às aulas e os materiais você participa de sorteios mensais de ukuleles, cordas e acessórios você precisa clicar também aqui no link abaixo e vir fazer parte da maior plataforma de estudos de ukulele você vai ter aula comigo, vai ter aula com o Matheus e também vai participar dos nossos eventos online que é o Luau, que são os aulões, workshops e fazer parte da nossa comunidade aqui do clube do ukulele se eu fosse você eu não perdia essa chance e vinha logo participar do clube do ukulele com a gente então bons estudos para vocês essa semana e a gente se vê na semana que vem tchau, tchau 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 tchau